Queria agradecer a presença de todos, agora a gente está mais seguro para poder fazer a entrega desses títulos, fazer essas reuniões, pois finalmente a gente está recebendo nossas vacinas. Acredito que o tempo ruim a gente vai ficar só de lembrança, daqui para frente vai ser só momentos felizes. E por isso, a regularização fundiária, juntamente com a equipe de regularização de fato de direito, juntamente com o cartório primeiro ofício, não parou nenhum minuto. Mesmo no tempo de pandemia, a gente continuou fazendo o que era possível para acelerar o processo de vocês. Teve uma demora a mais por conta da pandemia, a gente não conseguia ir a campo, não conseguia fazer as vistorias. Mas o que importa é que a gente está finalizando o trabalho de forma correta e assegurando o direito de todos aqui presentes. A irregularidade fundiária é um traço marcante nas cidades brasileiras. Fatores como o crescimento desordenado, a concentração de renda, o alto custo da propriedade e uma legislação rigorosa causaram as multiplicações dos núcleos urbanos informais, que é o caso do Luís Aqueiroz. Por esta razão, o poder público, no caso a Prefeitura, tem um grande desafio para formular e desenvolver as políticas fundiárias. A regularização fundiária é um ponto de partida para uma nova realidade. É um ciclo de vantagens que promove o resgate da cidadania de todos os beneficiários. Entregamos hoje os títulos de propriedade da residência de cada um de vocês. Documento esse que trazem segurança jurídica, segurança para toda a sua família. Vocês entraram nesse auditório como poceiros. Alguns já foram chamados de invasores. Mas hoje vocês irão sair como proprietários. Sei que muitos aqui presentes sonhavam com esse dia. E me sinto feliz em dizer que essa espera finalmente acabou. Depois de muita luta por um pedaço de chão, vocês finalmente conquistaram o que tanto esperavam e mereciam. Obrigado. Obrigado.